Informação Rússia Liqueça, construção Capela Fahilebo Parroquia Liqueça, atingida por cento rito nulo, Reste Lima. Construção Capela Fahilebo Parroquia Liqueça, atingida por cento rito nulo, Reste Lima. Sefe Centro Pastoral Santa Clara Fahilebo, Adriano Ornaida Cruz, informa a RTT Alicatac. Progresso, construção Capela Centro Pastoral Santa Clara Fahilebo, Parroquia Liqueça, atingida por cento rito nulo, Reste Lima. Adriano Ornaida Cruz, explica, iniciativa Haricapela, Nema, e Reste Sra. E atingirando o Rio de Janeiro, Reste Lima, e atingida por cento rito nulo, Reste Lima. Seja, atingida por cento rito nulo, Reste Lima, com o Rio de Janeiro, Reste Lima, Reste Lima, Reste Lima, Reste Lima. É o bloco, também. Então, o momento é que a gente vai tirar. Quando vai girar, quando saiba o número, a gente vai tirar. Assim, o orçamento, o orçamento, a gente vai tirar 4 mil e tal, a gente vai tirar, a gente vai tirar, a gente vai tirar o centro pastoral para ele. A gente vai tirar uma maneira muito, mas uma cairnida foi 10 dólares cada ano. Depois, a gente vai falar, politicamente, a gente vai tirar 25 dólares cada ano. Uma cairnida, para o ensaio, a gente vai tirar. Mas a gente vai fazer uma construção, e vai tirar o desafio. Enquanto construção da Capela Nessida, o que retém apoio se parte governo na entidade relevante, Sira. Rucílico Sá, Estaneslão Manoel, Bairro Tetele.